Aliás, um dia até aные. Aliás, joga em perante. Não, não. Ele, caboclo-lhe, caboclo-lhe. Não tem-me, não. Não tem-me, não tem-me, não tem-me, não tem-me. Então, como é que o Teu? se o que ele está a fazer a minha vida, eu estou através de uma coisa que eu gostei, eu estou fazendo uma coisa que eu gostei. Eu estou fazendo uma coisa que eu gostei. As pessoas estão falando nisso, eu estou falando dela porque... Eu estou falando aqui em que eu quero mais. E eu estou falando aqui em okay, eu estou falando aqui, então eu estou falando em Jaini, eu estou falando aqui de um novo, em que o que é isso? Não tem nada, não tem nada mas confinante para o que é isso? Nós estamos pensando em que o que é isso? Então se você for um guru, então você pode me dizer que você conhece que isso? Mas, você pode falar que você tem que eu não sei, você tem que eu não sei, você tem que eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, se ela virá e vem um mas não ele não ele não ele não ele não mas mas ele não O que a gente vai perguntar, já não há muito nada. Mas não mente. Você vai falar, já não pode. Mas você vai falar, bly? Você vai estudar. Os dois estão sentindo. Ele vai embora doar. O que é isso? Ele vai embora. Já não vou falar. Já não vou falar. Eu falo aí. Mas não vou falar. Já não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.